A partir de 21 de maio, as grandes reportagens estão de volta em Novo Dia, quarta-feira. Antártica, a pesquisa brasileira no extremo sul do planeta. A difícil convivência com o frio e a neve, o desafio de novas descobertas. Juqueri, o hospital psiquiátrico que está mudando. As novas experiências de tratamento num lugar que já foi considerado a cidade dos esquecidos. A tol das rocas, a única reserva biológica marinha do Brasil. Poucos, tubarões, tartarugas gigantes, um paraíso ameaçado pela ação predatória do homem. Ilha de Páscoa, um lugar fascinante cercado por lendas e mistérios. A herança de uma antiga civilização, criando um museu a céu aberto. Globo Repórter, de volta, quarta, dia 21. Vem que vem, da Globo Vem.